Você é a flor mais linda A procura de uma flor, sou conhecido por jardineiro do amor Vivo no mundo a procura de uma flor, sou conhecido por jardineiro do amor Você é a flor mais linda do jardim O teu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O teu amor eu quero só para mim Você é bela, tem o perfume da flor E eu pretendo ser seu beija-flor Você é bela, tem o perfume da flor E eu pretendo em ser o seu beija-flor Você é a flor mais linda do jardim O teu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O teu amor eu quero só para mim Você é a flor, tem beleza e tem perfume Sou jardineiro e de ti tenho ciúmes Você é a flor, tem beleza e tem perfume Sou jardineiro e de ti tenho ciúmes Jardineiro do amor Repertório novo, voltei o paz ao dia Você é a flor mais linda do jardim O teu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O teu amor eu quero só para mim Você é a flor da primavera colorida É a mulher, a paixão da minha vida Você é a flor da primavera colorida É a mulher, a paixão da minha vida Eu sei lá, eu sei lá, eu quero só para mim Eu sei lá, eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim Ó remo